Fala galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Bonju Às vezes não parece meu rostinho, mas sou eu que canto essas versões Então quer algum pedido? Pode deixar aqui nos comentários Se inscreva no canal, deixa aquele like Beijinhos, fica agora com a versão Olá, se houver amor no coração Você iria desistir Pois sobre os, sobre os anjos Eles vêm, eles vão, nos fazem especiais Não desista de mim Não desista de mim Tão injusto é o nosso amor Fora do alcance de tocar Mas se encontrasse nesse mundo Você deixaria ir Por sobre os, sobre os anjos Eles vêm, eles vão, nos fazem especiais Não desista de mim Não desista de mim Não desista de mim Não desista de mim Não desista de mim